O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, anunciou que vai adiar reajuste dos servidores, reduzir benefício e extinguir 60 mil carros que, segundo ele, não estão ocupados. Mas os salários ficarão intactos. O ministro do Planejamento vai manter o salário de mais de 50 mil reais. Como o ministro Oliveira recebe o maior salário de funcionário público, 33 mil reais, que é o teto, o restante vem em forma de remuneração paga por participar em reuniões, por exemplo, do Conselho do Senac. Como é que a gente faz para participar do Conselho do Senac? Eu não sei, eles sabem. Bom, enfim, ele é o único ministro que recebe esse benefício. Tem outras autoridades do governo também que recebem remuneração e que participam de outros conselhos. No primeiro semestre desse ano, esses rendimentos somaram 108 mil reais a mais do bolso do ministro, que está se esforçando, obviamente, para ganhar mais. Agora, eu pergunto, e o outro lado? Quem está conosco, que é o Rogério Antônio Expedito. O Rogério é diretor da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Está aqui conosco. Olá, Rogério. Obrigado pela participação. Bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Rogério, como é que a categoria recebeu a comunicação que foi feita ontem pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento, sobre o impacto em cima dos funcionários públicos? Na verdade, a gente vem sendo atacado por esse governo já há algum tempo. Várias medidas têm sido direcionadas, os servidores têm sido colocados como bode expiatório. As medidas apresentadas pelo governo, na verdade, só vão criar um colapso de maneira efetiva no sistema público de atendimento. Porque, se você pegar as medidas que foram apresentadas até agora, o PDV, da forma como está apresentado, o índice de adesão vai ser extremamente baixo, tendo em vista que a maioria dos servidores, eles priorizam os servidores que entraram agora, e o sistema de PDV que foi apresentado pelo ministro, eles vão definir ainda quem serão as pessoas. As outras medidas que foram aplicadas ontem, você tem o congelamento de salários, que já estava previsto na emenda constitucional 95, mas não só dos salários, mas evidentemente, principalmente, na questão da aplicação das ervas públicas, as universidades federais vão fechar a partir de setembro, os hospitais já estão sendo colocados, e vários sistemas de informação estão sendo apresentados pelo servidor de prestação de serviços. A gente vê no caso, inclusive, da PRF, que hoje não tem nem gasolina para poder rodar com a questão dos carros. A outra medida que foi apresentada pelo governo é exatamente a questão do teto inicial e o teto final da questão das carreiras. O quadro apresentado, que foi a educação de investidores, ele não atinge os servidores que hoje, a maioria do nível superior, começam com um salário de 5 mil, muito abaixo do mercado. E o outro sistema que foi apresentado pelo governo, que foi a questão da medida provisória, está colocado como aumento da previdência, que novamente o governo tenta acusar que a previdência, o sistema de fundo de previdência dos servidores, ele é extremamente, como é que se diz, prejudicial. Bem, nós contribuímos durante a nossa vida inteira na previdência, e com valores muito maiores do que o mercado normalmente se aplica, que hoje é na fase de 8%, nós sempre pagamos 11%. O governo é que nunca entrou com a contrapartida, por isso que ele tem que efetivamente colocar, quando ele coloca que há um déficit, ele não aplica contra o partido, e o governo agora quer aumentar de 11% para 14%. Diante de toda essa fase, das medidas que, na verdade, a gente avalia, que vão somente impactar os serviços públicos, e vão dificultar o acesso à sociedade de maneira efetiva, porque os cortes vão vir muito maiores para os serviços do que os servidores públicos, nós já tivemos uma plenária na semana passada, a gente está tirando o dia 14 como dia nacional de luta dos serviços públicos, e estamos com indicativos de greve, a partir da segunda quinta de setembro, onde nós estamos construindo a Assembleia em todos os locais de trabalho, e vamos dar uma resposta clara para esse governo, ao que está colocado esse serviço público. Ok. Rogério, muito obrigado pela participação. Grato. Até a próxima.